Olá, tudo bem com vocês? Hoje nossa oficina de artesanato vai ser um pouco diferente. Pensando nas crianças e naquelas brincadeiras de infância, vamos fazer um pimbolim com caixinha de sapato, palito de churrasco e pregadores. Vai ser bem divertido e é uma maneira de vocês interagirem com as crianças. Então, vamos aprender? Vamos utilizar os seguintes materiais. Caixa de sapato, pregadores de roupa, palito de churrasco, EVA, tesoura, régua, lápis, botões são opcionais, tinta e uma bolinha. Vamos iniciar recortando a tampa da caixa. A que eu tenho na minha casa, ela tinha a tampa junto com a caixa. Algumas é separada, então não precisa dessa etapa. Agora, vamos fazer uma marcação de três centímetros, da borda da caixa para o fundo. Eu marquei e vou fazer um traço para limitar. Agora, eu vou começar a fazer as marcações. Essa caixa tem 28 centímetros, então, eu fiz a medida da seguinte forma. A primeira marcação, eu dei uma distância de três centímetros, então, eu marquei no três, depois eu marquei no sete e no onze. Do outro lado da caixa, eu posicionei também no 28, depois eu marquei na régua no 25, no 21 e no 17. Dessa forma, nós vamos ter seis pontos. Depois de marcar, eu furei com o próprio lápis, nessas marcações, dos dois lados. Dessa forma, no momento que vamos passar o palito, ele vai ficar certinho. E também é legal furar antes com o lápis, para não quebrar o palito. Eu vou ultrapassar de um lado para o outro. Eu posicionei direitinho, fiz o teste, para ver se todos se encaixam. Depois que ficou todos na forma certa, eu fiz o fundo de EVA verde, e fiz a impressão de uma torcida. Coloquei nas laterais. Para forrar as laterais, eu vou medir. Essa caixa, ela tem 10 centímetros de altura nas laterais. Então, eu fiz duas tiras para cobrir em volta. Essa é uma decoração que é opcional. Você também pode pintar, forrar com papel de presente, fica a critério de vocês. Eu colei com a cola quente, para ficar bem seguro, em volta de toda a caixa. Fiz uma decoração. Na bordinha, também, coloquei uma tira bem fininha, para dar acabamento. Agora, eu vou marcar o gol. Eu fiz esse gol com 10 centímetros de largura, por 8 de altura, para esse tamanho de caixa. Agora, eu vou furar também o EVA, para poder passar os palitos novamente. Dessa forma, o acabamento fica bem certinho. Aí, eu vou posicionar todos os palitos. Posicionei para dar acabamento. Eu fiz uma tirinha de 3 por 2 centímetros, e coloquei nas pontinhas. Assim, dá um acabamento. Agora, os pregadores. Eu pintei 6 pregadores de branco, e 6 pregadores de preto. Coloquei um detalhe de botões, também, se vocês estiverem em casa. E vou posicionando da seguinte forma. No primeiro palito, eu vou colocar um palito. No segundo, dois. E no terceiro, três. Intercalando as cores. Para ficar firme, eu coloquei uma pontinha de cola em todos os palitos. E prontinho, você já pode se divertir com as crianças e brincar bastante. Tchau, gente. Tchau, tchau.